Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, eu tive uma reflexão que eu queria trazer aqui pra vocês em relação a um grupo que faz parte desse elenco do Atlético, um grupo que foi muito vencedor, mas a impressão que dá é que é um grupo que tá com a porta fechada pra qualquer plano futuro que tenha com a camisa do Clube Atlético Paranaense. Obviamente, eu tô falando da geração 18, 19, uma geração que foi muito vencedora, uma geração que inaugurou essa série de títulos que o Atlético teve, inaugurou essa série de campanhas relevantes, botando o Atlético num patamar em campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, grandes vitórias, mas uma geração que eu acho que um ano ruim como o Atlético teve em 2024, é natural que feche portas. E assim, é um ano que o torcedor esperava mais dessa geração, e é uma geração que não entregou não só o que o torcedor esperava, mas o que o Atlético precisava. E agora eu acho que dá pra dizer que, a partir da reta final ali da temporada, muitos desses personagens, forte abraço, tchau, tchau. E o Atlético recomeçar uma nova história, valorizando o passado, mas sem levar o passado com ele. Porque a impressão que eu tenho é que em 2024 a gente ainda optou mais pelo passado do que pelo presente, pra acreditar no retorno desses jogadores, e eu me incluo, porque eu acreditei que alguns deles poderiam sim dar um retorno técnico que acabaram não dando. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo já me ajuda muito. Lembrando vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, com o código 3 pontos, que tá na tela, tudo juntinho, você ganha 20% de bônus ao fazer suas apostas na KTO. Ah, tô apostando na casa Kaique Rocha Bet. Kaique Rocha Bet não me paga, Kaique Rocha Bet some com o meu dinheiro, vai lá na KTO, que é tudo muito mais seguro, eu garanto a vocês. Beleza, minha rapaziada? Agora, voltando a falar sobre essa situação, são alguns personagens que a gente tem de 18 e 19 ainda no elenco, né? Se você for parar pra pensar, Thiago Heleno, Nicão, Pablo, alguns saíram e voltaram. O que só mostra como um atletico tem confiança nesses personagens. Aí você tem o Lúcio no comando da equipe, aí você tem o Eric, que querendo ou não era um jovem, mas fez parte daquele processo, principalmente ali em 2019. Teve outros no elenco atual que eu tô esquecendo? Acho que não. Mas de qualquer forma, são nomes que quando a gente fala, a gente entende que o retorno que esses nomes dão atualmente é muito pequeno. O retorno do que o Nicão de 21 dava e o retorno do Nicão atual é incomparável. O retorno do Pablo de 18 para o Pablo atual é incomparável. Então, assim, eu já acho que se o atletico cair, esses caras que são considerados ídolos, eles já vão ter uma mancha gigante, tá? Eu já acho que eles vão ter uma mancha gigante. Mas eu acho que, mais do que essa mancha gigante, é um entendimento que tá na hora de fechar essa porta. Tá na hora do Pablo ficar na história. Tá na hora do Nicão ficar na história. Tá na hora do Thiago ficar na história. E o atlético, ele tem também a intenção, ou deve ter a intenção, de não preservar esses caras. A questão não é essa. Mas de não estender algo que não precisa ser estendido e não tá tendo retorno sendo estendido. Ah, Thiago, mas não são nomes que podem dar uma resposta numa série? Bem, até que são. Até que são. Mas volto a dizer, em 2024, na maneira que a gente viveu, é natural que feche portas que a gente não tava imaginando que seriam fechadas. E eu falo isso pras jogadores que eu super gosto. Como, por exemplo, hoje eu entendo muito mais uma saída de uns a pele do Atlético, eu falo de jogadores que eu não aguento mais ver. Então, assim, pro Nicão é a mesma coisa. Um ano de rebaixamento, ele machuca muito. Um ano de rebaixamento deixa muitos rastros, assim. Não dá pra você passar ileso em relação a um ano que você prometia, pelo menos, ser competitivo e você acaba rebaixado. Ah, Thiago, mas você já tá dando o Atlético como rebaixado? Não. Mas eu já tô dando o Atlético de 18 e 19 com o ciclo fechado no atual momento. Porque o Atlético pode se salvar. E o Atlético talvez se salve até a partir do Nicão, do Pablo, enfim, do trabalho do Lúcio, a questão não é essa. Mas a questão é a falta de perspectiva. Ah, Thiago, mas num Atlético mais organizado eles podem render? Pô, até podem. Até podem. Mas, assim, a gente não pode ficar esperando o alinhamento dos astros pra alguns jogadores darem um retorno depois de uma temporada muito abaixo. O que aconteceu em 2024, em muitos momentos, acho que foi falta de organização tática, falta de projeto esportivo. Mas também foi apostar em nomes que, tecnicamente, não tem o mesmo retorno pra dar. E volto a dizer, eu também acreditava que a temporada do Pablo, por exemplo, ia ser completamente diferente. Essa falta de gols que o Atlético ali vive hoje é surreal. Eu acho natural se responsabilizar o Pablo, por exemplo. Eu imaginava que a temporada do Thiago ia ser uma temporada de muito menos falhas. Então, assim, foi um erro que o Atlético cometeu. Mas esses caras, querendo ou não, por tudo que construíram na temporada, eles passavam alguma credibilidade. Eles passavam alguma confiança de, pô, esse ano vai ser diferente. Esse ano a gente vai fazer as coisas melhores acontecerem. Só que, cara, assim como, por exemplo, Petralha, que também é um ídolo da instituição, também é uma pessoa muito forte da instituição. Foram personagens que perderam a credibilidade e foram não conseguindo entregar. E, assim, talvez o futebol, ele seja cruel nesse aspecto de dar retorno o tempo inteiro. E se não dá retorno, você é um filho da puta. Eu entendo essa perspectiva bem cruel que existe no futebol. Mas, assim, cara, com todo respeito a tudo que foi construído ao longo do ano, o torcedor do Atlético teve muita paciência com tudo que aconteceu. E, assim, a gente não tá falando só pra esses caras irem embora. A gente tá falando de também esses caras não continuarem vestindo a camisa do Atlético. Porque eu acho que é uma aposta muito lógica, é uma aposta muito óbvia. Puta, os caras foram campeões com a camisa do clube. Os caras têm moral com a camisa do clube, então a gente vai trazer eles. Vários funcionários gostam dos caras. A diretoria, a comissão técnica confia nos caras. Vamos trazer eles. Só que essa aposta óbvia, ela foi se deteriorando ao longo do tempo. Até o ponto que virou... Longe de ser uma aposta óbvia. Virou o ponto de ser uma aposta... Errada. Então... 2024 ensinou muita coisa pra gente, velho. 2024 deu muitos sinais em relação a muita coisa que o clube faz. Que talvez não deveria fazer. Sabe? E eu acho que a gente tem que ouvir os sinais. Porque senão a gente vai continuar brigando, lembra? Nesse momento, mais vale a renovação do que a insistência no que deu certo. Aí você vai me perguntar... Puta, Tiago, mas talvez não seja assim. Por exemplo, com o Autore. Que é um cara que fez parte de um momento vencedor. E não consegue dar o mesmo retorno. Cara, sim. Sim. Mas ao mesmo tempo. O trabalho do Autore ser muito mais conceitual. Ser muito mais teórico. Pelo menos em um primeiro momento. Eu acho que ainda dá uma colher de chave pra ele. Ou no sentido de... Vamos ver se ele executa tudo que ele pega. A partir do momento também que a gente vê um tempo. E a gente vê esse cenário de bagunça permanecendo. É poucas ideias também. É poucas ideias também. Ninguém deve ficar no Atlético por causa de nome. Nem por ídolos. Nem jogadores que não dão a resposta. E nesse caso a gente tá falando muito mais de jogadores e profissionais. Que tem uma história legal no clube. Mas histórias legais acabam, né? No final das contas acho que a grande resposta acaba sendo essa. Valeu? Tamo junto é nóis. Tchau.